A dor de um pai compartilhada por todos que acompanharam o drama da família Eu só queria agradecer todo mundo, todo mundo que estava lá na hora Todo mundo que chegou, deu um arroz, deu uma comida, deu uma água, deu um apoio E todo mundo que estava no Brasil todo Eu não sei, não cheguei a ver reportagem, não cheguei a ver nada Mas muita gente me falou Falaram que o Brasil todo está comovido E eu só queria agradecer esse pessoal que estão longe, que oraram pela minha filha Familiares, amigos e voluntários que participaram nas buscas Compareceram ao sepultamento da criança nesse cemitério em Aparecida de Goiânia A despedida de Samila Vitória, de seis anos, aconteceu sob forte comoção Consolada pelo marido, a mãe da menina permaneceu a todo momento ao lado do caixão O corpo dela estava a cinco quilômetros do local do acidente Debaixo desta árvore, que caiu dentro do corre-gulagens As imagens foram feitas momentos antes de Samila ser encontrada Esse aí é o ponto de estratégia aqui do corpo Esse zentulho, as águas que estão parando, zentulho Cláudio Omar participou das buscas Ele conta que a quantidade de lixo cobrindo o corpo da menina dificultou a localização Desde o dia do acontecido, a gente com a equipe, o pessoal O pessoal do Marinho Mendonça, o pessoal da região O pessoal dos voluntários que veio Muitos passaram ali naquele local Principalmente nos primeiros dias, nas noites E nada foi encontrado Como os zentulhos descem muito ali dentro daquele corgo Que a gente é acostumado a banhar ali Então os zentulhos que foi tampado ela debaixo dessa raiz dessa ave E quando foi sendo descoberto ali Tirando ali, quando a equipe chegou dos meninos Depois do almoço, que os meninos foram, os voluntários foram Que aí sim foi descoberto que a menina estava no local O Anderson também esteve no local Ele fez um desabafo emocionado Passei duas vezes em cima dela, procurando Sentei na árvore em cima dela, sem saber E falei para os meus amigos que estavam perto Eu não dou conta, cara Eu não dou conta de passar daqui Minhas pernas estavam bamba O cara me levou até onde eu conseguia melhorar um pouco E eu não consegui passar daquele local Não consegui Quando os meus amigos me falaram que Lá naquele local onde eu passei mal Onde estaria minha filha É uma coisa assim que Dói, dói muito no meu coração A despedida de Sâmela durou apenas duas horas Devido ao estado do corpo da criança O sepultamento ficou restrito a amigos e familiares O governador do estado, Ronaldo Caiado Esteve aqui no cemitério Acompanhado pelo prefeito de Aparecida de Goiânia Vilmar Mariano anunciou medidas que devem ser tomadas Na rua onde aconteceu o acidente É impossível a gente fazer a redimensão da galeria fluvial Que recebe a água Isso eu acho que é possível Eu já mandei que a nossa equipe fizesse isso E vai me apresentar um estudo para ver se é possível a gente fazer E vai me apresentar um estudo para ver se é possível a gente fazer